Música 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 Vai começar forte hein galera Música 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 Rápido Música O que é isso? E aí, e aí, e aí? Só ganha o teatro! Inscreva-se! Ative! Fiquei. 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 Vem! Vem, vem! Visto, vou vir. Visto, vou vir. Visto! 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 Vamos lá! Lê! Deixa eu! Rápido, rápido! Que ele é o gol! Comprie! 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 Um! Fita! Fati, não! Fériam, Fiam! Isso! Ficou! 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 Cora! 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 Acu! 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 Accu! Cora! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Vite, vite. Vite, vite. Vite, vite. 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 Vite, vite. 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 Vite, vite. 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 Vite.